O festival da canção da Sorriso, o festival da canção da Sorriso Me encanto a existência de uma beleza desviante Com um povo forte e grande, acima de tudo feliz Ah, que lindo mar eu vejo daqui Acima de um povo perto de uma casa que os irmãos ajudaram a construir Céu, lindo céu, onde mora o azul Que ilumina minha aldeia nova e eu desperto passados Cheio seu sustento no mar, acorde a cedo pra precisar Mesmo com as dificuldades, um sorriso estelar Não é para a vacina, seguindo a sua batalha com fé E mesmo se caiu, fica no chão, levanta e segue de pé Velha nova, nova almeida, lugar onde a felicidade reina Existe o caso do mundo, mas muito mais caso de amor Velha nova, nova almeida, aldeia nova, vila almeida De um povo trabalhador, sonhador, conquistador Volta no lugar de muitos valores Onde cada pedaço seu mora em mim E canto a existência de uma natureza percorrante Com um povo forte e grande Em cima de tudo e feliz Mar, que lindo mar eu vejo daqui O som de um pão perto de uma casa Que os filhos ajudaram a construir O céu, o lindo céu hoje, uma lua azul Ilumina, uma veia nova e desperta os passarinhos Batiu seus sustentos no mar Acorda cedo pra pescar Mesmo em paz de filhas, um sorriso estralar Sempre a parada sempre, se eu chego a sua batalha com fé E mesmo se cai, fica no chão, levanta e segue de pé Velha nova, nova almeida Meu garoto, a felicidade reina Esses me casos de dor Mas muito mais casos de amor Velha nova, nova almeida Alteia nova, nova almeida Sonhador, conquistador Velha nova, nova almeida Lugar onde a felicidade reina Esses me casos de dor Mas muito mais casos de amor Velha nova, nova almeida Alteia nova, nova almeida De um grande almeida Olha a rua, sonhador, conquistador, velha nova, nova, humildade A rua, sonhador, conquistador, velha 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 nova, humildade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL